O TEMPO DE GUERRA Neste capítulo, o tempo de guerra havia terminado e a paz começava a ser sentida na casa do rei. Cada sucesso ocorrido anteriormente preparou o terreno para um pacto entre Deus e Davi, um evento que mudaria a vida do monarca. Vemos que o desejo do rei gerou uma resposta de Deus no papel ou nas palavras do profeta Natan e a resposta de Davi a Deus após a palavra profética que ele recebera. Davi passou por muitas dificuldades ao longo de sua vida, desde sua unção como rei até o momento de sua aliança com Deus. O desejo ardente de construir uma casa para Jeová, que havia aflorado em seu coração, é uma resposta inata ao amor do Criador, por tudo o que ele fez em sua vida. Davi mostra que realmente tinha um coração segundo a vontade de Jeová. É interessante ver como Deus responde ao desejo que Davi tinha em seu coração. Ele começa fazendo uma pergunta ao monarca. Você quer edificar um templo para minha habitação? Versículo 5. Depois, descreve como ele acompanhou Israel em sua peregrinação e durante o tempo dos juízes. Essa resposta poderia tê-los feito sentir-se uma pessoa insignificante aos olhos daquele ser onipotente que habita nos altos céus. No entanto, quando a resposta de Deus termina, vemos um Deus cheio de amor e pronto para fazer uma aliança com seus filhos fiéis, trazendo uma profecia eterna sobre a casa do rei e seu relacionamento messiânico. Natan, o profeta Natan, traz uma mensagem de Deus para Davi e a resposta do rei à grande profecia sobre sua casa revela ensinamentos muito importantes. Primeiro, Davi reconhece que Deus é onipotente ao dizer quem sou eu e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui. Versículo 18. Observa-se a humildade cultivada durante anos de dependência do Salvador. Segundo, ele o exalta, tornando-o autor e consumador das profecias para sua casa. Terceiro, ele se humilha como monarca. Se da primeira vez Davi o reconheceu como pessoa, agora o reconhece como Deus sobre todo Israel e coloca em suas mãos o destino do povo eleito. Finalmente, Davi aceita a profecia como fiel e verdadeira, pedindo uma confirmação de Deus para ele e seu povo. Sem dúvida, o pacto entre Deus e Davi foi fruto de uma vida consagrada totalmente ao Criador. O sentimento de Davi até o cumprimento final da profecia faz parte do que foi expresso pelo apóstolo Paulo em sua carta aos filipenses. Porque Deus é quem efetua em vocês, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Um coração rendido a Deus e um Deus disposto a amar resultará em uma aliança eterna. E embora o ser humano falhe, Deus sempre cumprirá sua palavra. Amém. Ótimo dia para você. Amém.